Muito bom! Oi gente tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa. Na verdade eu descobri essa receita. Eu ia fazer aquele bolinho de polvilho. Eu acho que polvilho e tapioca em algumas regiões acho que deve ser a mesma coisa. Porque na receita que eu vi falo que era tapioca. Eu falava que era tapioca, mas acho que não é tapioca, acho que é polvilho. Aí na hora que eu tava fazendo a receita eu vi que começou a desandar. Ficou muito aguarda, sabe? A tapioca você vai colocando líquido nela, ela vai desandando, ela vai desmanchando. Aí eu falei, gente o que eu vou fazer com essa massa? Eu não vou perder essa massa de tapioca, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei, coloquei no forno, né? A capaça, eu peguei e coloquei nessa forma aqui. Ela ficou bem fininha assim, uma camada bem fininha. E aí eu fiz torradinhas. Olha só isso aqui, ó. Gente, ficou muito bom. Nossa, muito bom. Imagina a torrada de tapioca. Não tem como não ficar bom, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Me virei uns 30 aqui pra mudar a receita. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Vamos lá? Então, pessoal. Pra gente fazer esse bolinho delicioso, a gente vai precisar de 120 ml de água, 2 colheres de sopa de óleo, 300 gramas de tapioca, 1 ovo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de açúcar e 1 pacotinho de queijo ralado. Pode ser o queijo parmesão ralado, né? Quem tiver, pegar o queijo parmesão e ralar. Como eu não tinha, eu vou usar esse pacotinho aqui, que é o que eu tinha aqui em casa. Agora, eu vou pegar, vou colocar pra ferver a água, o óleo e o sal. Agora, vou misturar os ingredientes. Vou colocar 300 gramas da tapioca. E vou acrescentando aos poucos a água que eu fervi junto com sal e com óleo. Ó, vocês vão quebrando, sabe? Ela vai formando tipo uma pedra, gente, ó. Aí, vocês vão quebrando essa pedra pra ela ficar bem soltinha. Vou acrescentar mais água. Nossa, acho que eu coloquei demais. Meu Deus. Eu vou acrescentar mais uma pedra pra ela. Já vou acrescentar mais um. Ok. cioafio de eric studio. Sim, isso pode ser mais rápida. Bom gente, acho que eu estraguei, acho que eu coloquei muita água de uma só vez, vou ter que fazer outra massa. Bom gente, começando de novo, tive que pegar outra tapioca, que aquela lá ficou muito mole, eu vou usar para fazer panqueca de tapioca, aquela outra. Então vamos lá, vou colocando aos poucos, viu gente, a água fervendo com o óleo e o sal. Mais um pouquinho. Olha gente, como é que está. Agora eu vou colocar o ovo. Um ovo, né. Agora a gente vai untar a forma com óleo mesmo. Na verdade era para ser aquele bolinho, como não deu certo, falei, jogar fora, eu não vou jogar fora essa massa. Vou colocar numa forma e eu sei que ela vai secar uma hora e vai ficar bom. Olha como é que ficou essa massa, gente. A tapioca ela é muito esquisita. Ela tem uma reação estranha quando você põe a água. Bom, vamos despejar ela aqui na forma. Bom, agora está toda espalhadinha, olha. E agora eu vou colocar no forno por mais ou menos 20 a 25 minutos. Já volto. Ó gente, se o forno de vocês não for bem retinho, vai acontecer isso, ó. A massa vai vir só para um lado e o lado que não tem muita massa, ele vai queimar. Mas ainda bem que foi só um pouquinho, eu já tirei. Eu já cortei a massa com isso aqui de cortar pizza. E agora a gente vai quebrar as bolachinhas. Vamos colocar aqui no potinho. E agora eu vou colocar aqui no potinho. E agora eu vou colocar aqui no potinho. Pronto, gente. Nossas bolachinhas estão prontas. Que bonitas que elas ficaram. Olha como é que ficou. Uma delícia. Era para a gente ter feito aquele bolinho, não deu certo. Aí eu coloquei no forno e fiz essas torradinhas aqui. que acabei descobrindo uma receita nova. Gente, olha só como é que ficou. Isso aqui ficou muito legal, muito bonito. Essa torrada ficou crocante, ó. Hum, ficou muito boa. Gente, pode fazer. É muito fácil. Uma delícia. Então, eu vou colocar agora no potinho fechado e deixar lá. Talvez eu polvilho um pouco de açúcar com canela. Mas, não sei. Vou pensar ainda. Não? Muito bom. Então, é isso. Se inscreva no meu canal. Acione o sininho. Porque todas as vezes que eu postar vídeo, vocês vão receber uma mensagem. Uma vida. E é isso, gente. Deixa um like, então. Tchau. Tchau.